A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso Os pais sem voz, pais sem voz, não é paz, é medo As vezes eu falo com a vida, as vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz As vezes eu falo com a vida, as vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso Os pais sem voz, pais sem voz, não é paz, é medo As vezes eu falo com a vida, as vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz As vezes eu falo com a vida, as vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz As grades do condomínio são pra trazer proteção Mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão Me abraça e me dê um beijo Faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel Procurando novas drogas de aluguel Nesse vídeo coagido É pela paz que eu não quero seguir admitindo As vezes eu falo com a vida, as vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz As vezes eu falo com a vida, as vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz As grades do condomínio são pra trazer proteção Mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão Me abraça e me dê um beijo Faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo Coagido É pela paz que eu não quero seguir admitindo Procurando novas drogas de aluguel Nesse vídeo coagido É pela paz que eu não quero seguir admitindo Me abraça e me dê um beijo Faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel Nesse vídeo coagido É pela paz que eu não quero seguir admitindo Procurando novas drogas de aluguel Nesse vídeo coagido É pela paz que eu não quero seguir admitindo É pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir admitindo É pela paz que eu não quero seguir admitindo